Olá, estamos no podcast semanal do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você as informações que acontecem na capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas hoje, Estevam Damage que está ausente, mas com o Rodolfo Lago presente e também um convidado especial, que é o repórter Wilson Lima, da Gazeta do Paraná, com muitas informações e agregando muito neste nosso, nosso, podemos dizer, quase um debate, mas mais uma análise, um aprofundamento da notícia que acontece em Brasília. E essa semana, uma semana movimentada, hoje uma sexta-feira, dia 25 de setembro, o mês chegando ao final, mas chegamos com uma surpresa, uma surpresa que deve ter sido muito bem comemorada do Palácio do Planalto. Afinal de contas, a pesquisa que saiu ontem da CNI, Confederação Nacional da Indústria, juntamente com o Ibope, mostra o presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma curva crescente de popularidade no país. A pesquisa demonstra que, entre ótimo e bom, o presidente conseguiu 40% e, também irregular, chegou a 29%. Em ruim e péssimo, também o mesmo número, 29%. E não souberam ou não responderam, 2%. Portanto, quando a gente avalia e analisa pesquisas, a gente sempre coloca a questão do regular como um momento que pode ser colocado como favorável à pessoa que está sendo, naquele momento, pesquisada. Portanto, se você colocar o regular numa possibilidade de crescimento, o presidente chega a quase 70% de quem não reclama do governo dele ou que não critica o governo dele. Portanto, o regular é aquele, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E já aquele que fala bem, chega a 40%. Portanto, é um número realmente muito interessante, para dizer o mínimo, e que talvez reflita esse período aí do auxílio emergencial. E também outras questões, que o presidente tem andado um pouco mais calado, né? Ele não tem se exposto tanto. E quando o presidente fica mais quietinho, parece que a popularidade dele também sobe. Então, vamos lá. Começando a nossa rodada. A pauta é Pesquisa CNI-BOP. E eu vou passar diretamente para o meu parceiro e também companheiro e jornalista, Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. É, então, tudo bem, Alexandre. Wilson, prazer ter você aqui com a gente, né? Um abraço aí para todos os nossos seguidores aí, que estão sempre acompanhando a gente. É, o presidente certamente está comemorando muito esses números, né? É a melhor aprovação dele desde o início do governo, né? É, 40% de aprovação, como bem explicou aí o Alexandre, se você somar o regular quase 70%. E isso tudo, né? Parece estar muito relacionado, e é curioso isso, né? Há uma coisa que o presidente toda hora que pode nega que seja algo relevante, algo que a gente deva se preocupar, que é a Covid-19, porque aparentemente não fosse a Covid-19, não fosse o auxílio emergencial que o governo concedeu às famílias mais carentes de R$ 600,00 no início, agora R$ 300,00. Não fosse isso, o presidente talvez não tivesse esses 40% de aprovação nesse momento. Porque o que a pesquisa mostra, Alexandre, Wilson, nossos amigos, é que o crescimento do presidente se deu justamente junto às parcelas que foram beneficiárias desse auxílio. O presidente começou a invadir as searas aí, que até então eram redutos do PT, redutos da oposição, por conta dos programas sociais que havia nos governos passados. Então, o presidente cresceu entre as camadas de baixa renda da população e cresceu na região Nordeste. São os dois maiores crescimentos do presidente. Então, isso certamente está diretamente relacionado ao pagamento do auxílio emergencial e esse agora é o grande dilema do governo daí para frente. O que vai acontecer no momento em que esse auxílio emergencial, por alguma razão, deixar de ser pago e tal? Ontem até houve uma situação bastante curiosa com relação a isso, que foi o seguinte, o ministro Paulo Guedes estava dando uma entrevista e aí num determinado momento ele diz assim, olha, a gente tem que começar a preparar um momento de aterrissagem segura para quando parar de pagar o auxílio emergencial. O líder do governo, Ricardo Barros, e o ministro da Secretaria de Governo rapidamente puxaram ele pelo braço e disseram, acabou a entrevista, acabou a entrevista, acabou a entrevista. Porque falar de fim de auxílio emergencial é um risco enorme, dados esses números aí, que a pesquisa da CNI mostra. É, de fato, realmente, Rodolfo, é uma coisa que a gente até brinca, mas tem que ter aquele momento desmame, né? Para poder acostumar a população. É, o desmame, isso aí. É, mas vamos receber agora que seja muito bem-vindo, Wilson Lima, ao podcast Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. E essa pauta já está contigo, Wilson. O que você tem a analisar e nos dizer sobre essa pesquisa e seus reflexos para o país? Olá, Alex. Olá, Rodolfo. Olá para você, ouvinte que está aí, né? Escutando a gente no carro, no telefone de celular, no computador, onde quer que esteja, né? Hoje a internet proporciona isso. Rodolfo, e Alex, eu queria acrescentar um detalhe sobre essa análise do Rodolfo, que as pesquisas, as últimas pesquisas, elas também, elas mostram, de certa forma, a vitória da ala pragmática do governo sobre a ala ideológica, tá? O governo, desde o início do governo, né? Porque eu trabalhei com o Rodolfo na época da revista Estué, a gente contou muito bem esse problema, esse dilema que o governo federal enfrentava, daquela questão ideológica de fazer um governo de enfrentamento, sem conversa, sem diálogo, né? De jogar tudo para militância. E aí, a partir de abril, né? Com algumas revelações do caso Queiroz, o governo resolveu ser um pouco mais pragmático, né? Os militares fizeram com que o presidente fosse um pouco mais pragmático na sua forma de lidar, né? Com alguns problemas. E isso também, de certa forma, é... Nesse momento, o Alex e o Rodolfo, a gente pode também tocar nesse ponto que o governo, que a ala militar, ela tem uma vitória, sabe? Essas pesquisas mostram também isso. Que a forma do governo de lidar de forma mais pragmática, de olhar para a população, esquecer essa questão ideológica de, ah, ser um governo ultraconservador, de ultradireita, de defender bandeiras que estavam tão distantes da população, né? Então, na que o governo acabou se tocando disso durante uma pandemia, né? Que aquelas bandeiras excessivamente de direita, que eram distantes, ou mesmo as bandeiras ultraliberais do Paulo Guedes, querendo ou não, essas bandeiras, elas são boas ali numa discussão de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, mas elas não enchem barriga. Isso é fato, né? Então, agora o governo, né? Foca, né? Pra encher barriga do povo. E aí, e esse que vai ser o dilema a partir de agora, vai ser o pós-pandemia, né? Como é que, como se manter nesse nível de popularidade sem um auxílio emergencial no pós-pandemia e sabendo que a agenda ideológica, ela deve ficar ali no cantinho nos próximos dois anos, né? Porque tem um detalhe, né, Alex? Essa agenda ideológica do governo é uma agenda muito de gueto, sabe? Ela não é uma agenda da população em geral. Tanto é que as pesquisas mostram justamente isso, que a questão do auxílio emergencial, ela fez com que o Bolsonaro avançasse em um público que não era o dele, que era o petista, que era o cara mais ligado à esquerda e mais aliado ali, que tem uma visão, que tem um carinho pelos programas sociais, né? Que é dependente desses programas sociais, né? Então, tanto é que o governo agora já imagina que muito provavelmente eles vão fazer um jeton, um programa de obras, o ministro Tarcísio da infraestrutura, ele deve fazer um trabalho intenso a partir do pós-pandemia, que é a outra questão ali que o governo já tenta buscar um capital, né? A própria manutenção do auxílio emergencial ou a formatação de um programa permanente de renda básica para o cidadão, ele já é visto como prioridade dentro do Congresso, então muito provavelmente pode passar isso. É provável aí que isso seja combinado, a possibilidade da criação de um imposto, né? De ser uma CPMF sobre produtos digitais. Então, assim, é provável... E tem um detalhe, Alex e Rodolfo, que é o seguinte, se você for pegar a curva de popularidade de todo presidente, ela normalmente é assim, você tem uma estabilidade nos dois primeiros anos e a partir daí você tem uma tendência de queda, dependendo se o governo for bom ou ruim, essa curva pode ser mais ou menos acentuada. O que aconteceu com o governo Bolsonaro? No início, por causa daquelas polêmicas, lembra lá do tal do Golden Shower, não sei o quê, aquele tipo de bobagem do início do governo? Então, essa curva do governo, ela foi descendente logo de cara, de certa forma, bem intensa, só que agora ela ganha o movimento de crescente, né? Então, ela de certa forma investe algo que é muito típico de outros governos, quer dizer, o governo normalmente você começa bem e você termina ali numa aprovação em queda, dificilmente você tem um governo em que a aprovação no segundo ano de governo seja maior que a dos dois primeiros anos, o governo Bolsonaro, por vias tortas, acaba invertendo esse processo, né? Então, a tendência agora é o governo começar a surfar numa onda de estabilidade, né? Agora, o que a gente precisa observar, Alex e Rodolfo, é o seguinte, até que ponto que esses programas emergenciais, que o programa de uma renda básica permanente, ele é decisivo nessa curva, na verdade, né? Ele é um componente importante, mas a gente vai ter uma noção concreta de que, de fato, ele foi decisivo a partir de janeiro do ano que vem. Se você tiver aí uma estabilidade, uma queda muito, um pouco menor, você pode ter uma, você pode, de certa forma, mostrar que esses programas, eles ajudaram, mas talvez não tenham sido tão decisivos assim. Então, isso, pra mim, eu acho que ainda é uma, eu ainda tenho essa dúvida, sabe, Alex? Porque eu preciso realmente ter uma, ver uma coisa de longo prazo, sabe? E também, como existem vários programas sendo executados ao mesmo tempo, então, talvez pro cidadão comum, pro camarada que está lá nos encontros do país, assim, eu não posso entender o seguinte, olha, talvez agora ele possa ter uma visão concreta de que o governo está fazendo alguma coisa, não fica só ali no debate de Twitter, Facebook e etc. O interessante dessa sua análise, Wilson, é que, de fato, você colocou com muita sabedoria e conhecimento essa questão relativa aos dois primeiros anos do governo. E se a gente levar em consideração, inclusive, que o segundo ano tem sido um ano marcado por uma pandemia, né, que, pra qualquer governante, seria desastroso, esses números que mostram o crescimento do presidente Jair Bolsonaro, de fato, demonstram uma mudança do comportamento. Mas, por outro lado, também, sendo o que você mesmo disse, demonstra um retorno da velha forma de fazer política no Brasil. O interessante disso é que um dos discursos de campanha, né, Rodolfo, do presidente Jair Bolsonaro, era justamente romper com essa chamada velha política. E o que nós estamos vendo a cada dia é um retorno fortíssimo do que se é chamado velha política. Eu até chamo diferente, eu chamo a forma de fazer política no Brasil, né, ou até como a gente brinca muitas vezes aqui nos nossos conteúdos, a política como ela é. Porque, de fato, no Brasil, se você olhar os casos de sucesso de governantes, e vamos longe, tá, desde Getúlio Vargas até os momentos atuais, foram justamente de presidentes ou governantes que fizeram, claro, com as suas devidas diferenças de época, governos e programas semelhantes, que tinha assistencialismo, que tinha paternalismo, que tinha segurança, que tinha esse discurso mais popular ou populista. Se você for olhar, o Bolsonaro está se enquadrando neste modelo, que é chamado velha política, mas que a gente chega à conclusão que parece ser a única forma de fazer política no Brasil. E agora, apesar de ter acabado com o chamado Renda Brasil, já se fala no Renda Cidadã. Ou seja, não dá pra acabar com esse tipo de assistencialismo e essa coisa vai se perpetuando. Lembrando, inclusive, ao nosso seguidor, que hoje, nessa sexta-feira, o presidente da República está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele vai fazer a retirada de um cálculo da bexiga. Portanto, voltará semana que vem, talvez ainda um pouco combalido, mas com a saúde, talvez, mais restabelecida. Vamos esperar o Jairzinho chegando na próxima semana em Brasília. Agora eu vou a Rodolfo Lago, né? Porque, afinal de contas, a pauta não para. E nós temos aí, Rodolfo, as eleições intervescentes. São Paulo é o grande centro do Brasil. São Paulo demonstra para o país, nas suas eleições, o que muitas vezes é refletido no resto de todo o continente, podemos dizer assim, porque nós somos um país que é um continente, e saber como é que está essa eleição de São Paulo. Você, Rodolfo, tem visto bem de perto essa questão. Fale pra nós como é que está São Paulo e reflexos para o Brasil. É o perfeito, né? A eleição mais importante que a gente vai ter esse ano, né? A principal cidade do país. E aí, acho que a gente consegue, né, ao analisar aí o quadro de São Paulo, fazer um link entre essa pesquisa do Ibope, de popularidade do presidente, e o que revelou aí a primeira pesquisa feita pelo Datafolha da corrida eleitoral lá em São Paulo. Essa pesquisa do Datafolha mostra o Celso Russomano, candidato do Republicanos, deputado federal, na frente, na pesquisa, com 29%. O prefeito de São Paulo, atual prefeito que tenta a reeleição, Bruno Covas, aparece segundo com 20%. E aí, depois, bem abaixo dos dois, aí, com 9%, aparece o Guilherme Boulos, do PSOL, e com 8% aparece o Márcio França, do PSB. Então, quer dizer, hoje, no momento, aí, a disputa principalmente entre o Russomano e o Bruno Covas. E aí, bom, aí a gente, linkando aí com a pesquisa de popularidade do presidente, o Russomano, embora o presidente não tenha externado isso oficialmente, que esse é o candidato dele, o Russomano aparece como sendo o candidato do presidente Bolsonaro na eleição em São Paulo. E aí, o que a gente vai ter que verificar, né, Alexandre, Wilson, nossos seguidores, é até que ponto isso daí será bom e até que ponto isso daí pode ser ruim para o Russomano, né. O fato do Russomano aparecer em primeiro na pesquisa, algumas pessoas dizem que não é grande novidade. Em outras eleições, o Russomano também disputou e aparecia em primeiro lugar nas pesquisas e depois ia caindo, caindo, caindo e não chegava nem ao segundo turno. Isso aconteceu mais de uma vez. O que dá a ele uma fama aí, alguns dizem que ele é cavalo paraguaio, né, ele sai na frente e não tem fôlego para chegar no final. Aí agora a gente precisa verificar até que ponto que ele vai ser cavalo paraguaio ou não dessa vez. E até que ponto o provável apoio do Bolsonaro pode ajudar ele a ter o fôlego para dessa vez não ser o cavalo paraguaio. O que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra que, por um lado, esse apoio do Bolsonaro pode não ser bom porque, segundo a pesquisa, mais de 60% das pessoas disseram que não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro em São Paulo. É um número expressivo. Agora, as pesquisas também mostram que elas não votariam num candidato apoiado pelo governador João Dória, que aí é o caso do Covas. Então, aí está meio empatada essa rejeição. Agora, por outro lado, a pesquisa mostra que 13%, se não me engano, 13%, dizem que votariam com certeza em alguém apoiado pelo Bolsonaro. E 20%, em torno de 20%, diziam que podem considerar a indicação do presidente nessa eleição. A gente está falando de uma eleição muito pulverizada porque apareceram 17 candidatos na disputa. Então, aí, se por um lado tem essa rejeição alta do Bolsonaro, por outro lado, esse apoio aí, se você somar os que dizem com certeza com os que dizem que podem considerar, um apoio aí que chega aí próximo de 30%, é um apoio suficiente para botar o cara no páreo numa disputa que contra 17 candidatos. Então, tem um lado que pode ser ruim, tem um lado que pode ser bom, ele colar a sua imagem na imagem do Bolsonaro. Agora, o que a gente vai precisar avaliar e aí ver aí o curso aí dessa corrida, é até que ponto o próprio Bolsonaro vai querer se colar explicitamente no Russomano. E aí, me parece que isso vai depender mais do desempenho do Russomano do que da disposição do Bolsonaro. Se o Russomano sair na frente, se descolar e der ao presidente uma certa segurança de que ele é o cara para ganhar ou pelo menos disputar fortemente essa eleição em São Paulo, o Bolsonaro se cola nele. Se houver dúvida, o Bolsonaro vai seguir nessa aí que ele está, entendeu? Apoio, mas não muito. Apoio, mas não digo que apoio, vamos ver e tal. Entendeu? Acho que aí é o seguinte, vai depender mais do trote do Russomano do que ter o Bolsonaro sentado realmente na garupa desse cavalo aí. Vamos observar esse páreo, páreo duro em São Paulo. E Wilson, você que está num jornal que é um jornal do Paraná e a gente sabe que a política, não só a política, a vida em São Paulo influencia muito. A política é a vida no próprio Paraná, né? E o presidente Jair Bolsonaro aí como um grande eleitor despontâneo, pelo menos o que está demonstrando pela análise também de Rodolfo Lago, e a gente precisa saber como é que você enxerga a disputa na principal capital do Brasil. Então, Alex, o Rodolfo matou a história praticamente toda, então não tem nem muito o que acrescentar, né? Já resolveu o nosso problema, né? Não, mas tem um detalhe interessante sobre o comportamento do presidente é o seguinte, como eu já acompanho o Congresso já há mais de 10 anos, né? Então, uma coisa que nós aprendemos no Congresso é o seguinte, vale tanto para o Congresso quanto para o Supremo. Ministro de Supremo e deputado odeiam perder. Fato, né? E aí, quando o Rodolfo fala que provavelmente o presidente vai andar mais na garupa do que incentivando o cavalo a andar para frente, sabe? É bem isso, o presidente tem dado vários sinais de que ele não queria entrar nessa disputa. Na prática, inclusive, eu até purei que o presidente queria ter um candidato próprio lá em São Paulo, tá? Isso faria parte ali de um acordo dele com o Luciano Bivar para um possível, para um eventual retorno do presidente Bolsonaro ao PSL, tá? Isso acabou não se concretizando, porque a cúpula do PSL em São Paulo, barrou. Quando eu estou falando a cúpula do PSL em São Paulo, eu falo especificamente da deputada Joyce Haussmann, que é a candidata a prefeita pelo PSL em São Paulo, o senador-major Olimpio e o presidente do diretório estadual do PSL em São Paulo, Júnior Bozella. Ali, uma ala do PSL mais leia do presidente, né? Bom, lembra que ano passado houve esse rompimento do presidente com o PSL, e aí a bancada do PSL de 54 deputados rachou, então metade ficou com o presidente, outra metade seguiu o caminho próprio. Essa ala mais ligada ao presidente, que tenta implantar ainda, que tenta criar ainda o Aliança pelo Brasil, fez ali uma articulação para tentar colocar ali o príncipe, né? Gente, agora me fugiu o nome do príncipe, gente do céu. O Pedro Arvianes de Bragança. Exatamente. Obrigado, Rodolfo. Nada. É mais fácil lembrar do pseudônimo do cidadão do que do nome do deputado. Mas, enfim, tentaram colocar ainda o príncipe ali como candidato a prefeito, uma articulação pela Carlão Zambelli. Ele toparia essa empreitada porque a ala bolsonarista entendeu que a Joyce não teria condições de disputar e não teria cancha para uma disputa municipal. As primeiras pesquisas mostram que, pelo menos nesse primeiro momento, a ala bolsonarista parece estar certa, porque a Joyce realmente, nesse momento, ela não ficou atrás até de candidatos de não expressão. Eu estava olhando aqui a pesquisa e ela ficou atrás até da candidata do PSTU. Para você ter uma ideia do nível, como é que as coisas estão ali. Então, tem essa questão que o Bolsonaro queria um candidato dele em São Paulo. Mas, como ele não conseguiu, então ele já fez um plano B, que era se colar no Russomano, fez uma articulação com o PTB para o PTB, ali do Roberto Jefferson, que sonha em ter o Bolsonaro no seu partido para 2022. O Roberto Jefferson fez uma articulação de entregar parte do tempo de TV para o Russomano para tentar fazer como se fosse um protocolo de tensões para o Bolsonaro, para mostrar para o presidente, olha, estou aqui, o PTB está de portas abertas, venha para o PTB. A gente sabe que o Roberto Jefferson, de bobo, não tem nada. Então, ele já está pensando para 2022, então ele fez uma articulação com o Bolsonaro e o Russomano acabou sendo beneficiado com isso. Vamos ter que esperar um pouco, porque os números, como o Rodolfo colocou agora há pouco, eles mostram um cenário um tanto quanto contraditório. Ele mostra que o paulistano não é muito afeito a votar em um candidato apoiado pelo presidente, mas, ao mesmo tempo, em São Paulo existe muito ranço do petismo. São Paulo tem isso, a coisa é muito polarizada em São Paulo. Então, e aí que tem um detalhe muito interessante, porque o Boulos, na terceira colocação, ele é o voto do Boulos e é o voto também do petista. Até porque o PT deu uma cartada que, na minha humildíssima opinião, foi uma cartada equivocada do PT, de fazer jogar o Jumatato como candidato a prefeito. Ele foi ex-secretário de transportes em 1825, sabe? A memória do paulistano é mais fácil você colocar a Luísa Erundina como candidata do que... O que é o Luísa Erundino, mas, sabe? A memória afetiva do paulistano não lembra do Jumatato, entendeu? Então, faz muito sentido. E o PT acho que tinha quadros melhores para uma aposta, até o próprio Fernando Dati, que foi um prefeito que, apesar da crítica da elite paulistano, ele ainda é um cidadão reverenciado ali pela periferia. E é engraçado porque a periferia hoje, paulistano, não tem um candidato para chamar de seu. Porque o Boulos, ele é um candidato de esquerda, mas ele é um candidato queridinho da elite. E o Jumatato, ele é um candidato que, teoricamente, seria da periferia, mas é um candidato que ninguém conhece, entendeu? O cidadão... E o PCdoB, que entrou agora com o Orlando Silva, já tentando também capitaneá-lo para uma eleição nacional em 2022, para capitanear o partido, perdão, não o candidato, mas o partido para 2022. Também, as pessoas têm uma memória muito distante do Orlando Silva. O Orlando Silva foi ministro do governo PT em 2003, 2004, se não me engano. Então, quer dizer, é algo muito distante, né? Estamos em 2020, né? As pessoas ainda estão com a memória do impeachment da Dilma. Então, você vê que a esquerda soltou e esses números mostram também que parece que a direita está um pouco fragmentada, sabe? Então, essa disputa paulistana deve ser uma disputa direita versus direita. E num cenário direita versus direita, pode ser que o presidente seja um fatorzinho que ajude um componente a mais. Mas, ao mesmo tempo, a própria direita, como a gente acompanhou no caso Moro, ela está dividida, né? Você tem a direita bolsonarista versus a direita morista. Então, é muito complicado a gente realmente poder cravar, nesse momento, dia 25 de setembro de 2020, às 10h57, olha, o voto do Bolsonaro vai ser decisivo. Porque tem isso, né? A divisão da direita também complica o Bolsonaro, né? De qualquer forma, Wilson, ainda que seja difícil, vai ter que sair esse resultado, né? Uma eleição curta, um espaço, um período é muito curto, como o nosso tempo aqui no podcast. E, afinal de contas, ainda temos muitas pautas a tratar, porque a semana foi movimentada. E saindo de São Paulo, nós vamos ao Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro a situação não é mais fácil, não. Pelo contrário, o nosso querido e amado Rio de Janeiro passa por momentos muito difíceis. E é o que nós vamos tratar neste momento. É, então, falando do nosso Rio de Janeiro tão amado, mas tão judiado, a gente precisa falar agora da situação eleitoral também no Rio, né? Afinal de contas, o Crivella, atual prefeito da cidade, foi impedido de disputar a reeleição. E o governador do estado, o Wilson Witzel, está aí na beira de um processo de impeachment. Como é que está o nosso Rio de Janeiro, hein, Rudolf Lago? Que situação dramática, né, Alexandre, o Wilson, nossos amigos. Puxa vida, o Rio de Janeiro vive uma situação terrível, dramática, né? Quer dizer, nós tivemos essa semana duas unanimidades. Primeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aceitou, por unanimidade, o início do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Depois, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, declarou o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inelegível. E nós ainda temos uma candidata a prefeito, Cristiane Brasil, do PTB, que vai disputar a eleição presa. Que troço terrível, né? É bem complicado. Agora, esses dois processos, do Witzel e do Crivella, eles ainda demoram um pouco aí para correr, né? Aceitado ali pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o início do processo de impeachment, a regra lá no Rio determina que ele tem seis meses para apresentar a defesa dele. E aí, esse julgamento lá, ele é feito da seguinte maneira. É feito um tribunal, vamos chamar assim, misto, onde entram desembargadores e os deputados. Esse tribunal é que vai julgar o impeachment, né? Por essa toada da unanimidade, me parece mais do que provável que o destino final do governador do Rio de Janeiro seja o impeachment. Não me parece provável que ele seja capaz de reverter essa situação nesse tempo que ele tem aí para se defender. Ele teria que apresentar... Desculpa lhe interromper, Rodolfo Lago, mas conhecendo um pouquinho do Rio de Janeiro, é possível reverter. Não é custar caro, mas é possível. Volta contigo. Não, pode ser, pode ser. Mas eu acho que ele vai ter que apresentar alguma coisa muito contundente, que pode ser até contundente nesse sentido que você falou, para ele conseguir reverter uma situação de unanimidade desse jeito, né? Ele teria que fazer toda uma mudança de processo, que, na verdade, é o seguinte, isso também tem muito a ver com essa falta de traquejo político, né? Essa tal nova política que surgiu, ela padece um pouco disso, né? Esses novos políticos, eles todos estão padecendo um pouco da falta de traquejo, e aí eles acabam vendo a velha política se voltar contra eles, né? Foi essa, talvez, a ficha que caiu aqui do presidente Bolsonaro, que fez muito ele mudar de comportamento, né? Agora, enfim, o processo no caso do Vitzel é esse. No caso do Crivella, vira uma outra situação curiosa, porque, considerado inelegível pelo TRE, ele deverá disputar a eleição do Rio com essa consideração do tribunal, por causa das possibilidades de recurso que ele tem. Ele ainda tem uma possibilidade de recurso ao próprio TRE, e depois ele pode recorrer ao TSE. Provavelmente, então, ele vai para a disputa eleitoral do Rio subjúdice. E o Rio de Janeiro pode acabar elegendo um prefeito que não sabe depois se pode ou não exercer o mandato. Então, é muito complicada a situação do Rio de Janeiro, né? Muito, muito, muito triste mesmo. Situação surreal, como se diz lá no Rio de Janeiro. E agora contigo, hein, Wilson Lima? O que você vê, enxerga e nos conta sobre essa situação, infelizmente, dramática, que acontece no Rio? É basicamente isso. Eu acho que o Rio de Janeiro, na prática, virou uma metáfora do que é a política brasileira. Acho que não tem muito o que se avançar. A questão é... O problema é que acho que o Rio de Janeiro pega essa metáfora e multiplica por 10. E aí você cria esse tipo de absurdo jurídico e político. E você falou agora há pouco, Alex, dependendo dos recursos, né? Até aqueles recursos que poderiam ser utilizados aí como uma margem de manobra, isso é caro, né? Porque o Ministério Público está em cima, a Procuradoria Geral da República está em cima, a Polícia Federal está em cima. E aí eu acho que esse tipo de recurso, nesse momento, acho que não é... Acaba não sendo uma opção. Só quero apontar uma coisa rapidinho. O Alex, que o Rodolfo começou a falar, o que acontece no Rio de Janeiro, no caso do Witzel, ele realmente é uma metáfora do que é a nova política. Você criticou muito o velho jeito de fazer política, só que tem um problema. Não adianta você criticar alguma coisa e não colocar uma coisa no lugar. não faz o menor sentido, entendeu? Trazendo para a vida do cidadão comum. É tipo o cidadão que tem uma esposa e vir falando mal da esposa, separa e não sabe o que fazer da vida, entendeu? Então é isso, sabe? A política tem que ser feita. O problema é a política ruim, aquela política que a gente acompanhou no governo do PT. É aquele presidencialismo de cooptação. Não é o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é natural em qualquer democracia, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E existe, não necessariamente troca de favores, mas o fato de você comportar aliados políticos dentro de uma estrutura de governo. Só que a nova política tentou, literalmente, dar um basta nisso, só que não achou uma solução. E aí a gente vira essa bagunça institucional, que o presidencialismo é um parlamentarismo branco, em que o governador não consegue ter controle, em que as assembleias acabam tendo um poder maior, e aí vira um processo de... E aí você tem essa quase como uma pandemia do impeachment. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir ter um pouco de ordem e conseguir fazer com que as instituições, de fato, funcionem, a gente ainda vai ver muito disso na política brasileira, Alex. É, e você falou da velha política e dessa forma de fazer política de uma maneira antiga, e parece que esse hábito de trazer o que era do passado para o presente, né, Wilson, está voltando com força total, porque está ressurgindo até a CPMF. Afinal de contas, nenhum de nós imaginava que este imposto tão mal fadado voltasse e agora ele vem transvestido de um novo nome, Transação de Operações Digitais. Não é isso mesmo, Rodolfo? Parece que é isso. É, acho que tem alguma coisa por aí, né, o imposto de transação digital, sei lá, um negócio desse aí. É a nova CPMF, que agora tem data marcada para começar a tramitar, porque o presidente do Senado e do Congresso Nacional Davi Alcolumbre marcou para o dia 30, na próxima semana, na próxima quarta-feira, a famosa sessão de votação dos vetos. Por quê? Porque já está tudo combinado. O próprio governo vai aceitar derrubar o veto para que o presidente da República possa compor mais à frente uma negociação de volta desse tributo, totalmente apoiado por Paulo Guedes, que até pouco tempo atrás era mal falado por conta disso. Então, volta para o Rodolfo lá. Chega a ser hilário o Brasil em alguns momentos. Rodolfo, está contigo. É, pois é. A gente até comentou isso algumas vezes aqui durante a semana no PodFest, né, que é curioso esse negócio, né, porque o ministro Paulo Guedes foi esculachado pelo presidente, né, quando falou sobre isso, de retorno da CPMF, que o presidente disse que não aceitava isso de jeito nenhum e tal. E aí, provavelmente, é o final do esculacho todo, na semana que vem, quando o Congresso votar os vetos, manter a desoneração da folha de pagamento das empresas, né, que é um dos vetos do presidente, ele vai colocar como compensação o retorno da tal CPMF que o ministro Paulo Guedes sugeria e era esculachado por sugerir, né. Enfim, é esse jogo. Mas é um pouco também, me parece, aquela coisa, né, o presidente, ele meio que sai, ele se retira um pouco da responsabilidade negativa por isso, né, porque joga para o Congresso, quer dizer, eu acho que essa talvez seja a vantagem estratégica que o presidente pensou aí, né. Uma coisa é a CPMF proposta por mim, outra coisa é a CPMF proposta numa negociação a partir do Congresso. Aí eu me eximo um pouco de responsabilidade. Eu acho que essa é a grande jogada estratégica que há por trás disso aí. É, o presidente que fala de nova política está com o hábito das astutas, velhas raposas da política brasileira. Wilson, como é que você vê se a CPMF volta ou não volta? Amigo, Alex, Rodolfo e você que está nos escutando, olha, ela volta. Isso é fato. Agora a gente não sabe quando. Muito provavelmente, ela volta. Vai, você está... Ela volta com a outra carinha, vamos colocar uma maquiagem, um batom, um blush, volta e provavelmente vai votar no espírito imposto Netflix, sabe? Para ficar todo mundo feliz e ninguém reclama muito. Mas eu só queria complementar um detalhe que o Rodolfo falou, que eu acho que é um detalhe importante e faz parte dessa articulação política do presidente, que é uma mescla da velha política com o antigo hábito do presidente. Desde o início do governo, o presidente tem como hábito soltar alguns balões de ensaio ali nas redes sociais para sentir ali a temperatura da sua base. E tem um detalhe que eu acho que o Rodolfo contou que é nesse detalhe específico dessa CPMF que eu acho que é certeiro. Quando o presidente, ele se exime da responsabilidade do governo federal propor um imposto novo, ele joga a carga toda para o Congresso que ele sabe que as redes já vão bater no Congresso e não nele. Então, de certa forma, ele já olha, tem nada a ver com isso, isso é imposto do Congresso, isso é a ideia aqui do Senado, isso é a ideia do Davi Alcolubre, então, assim, façam memes do Alcolubre, façam memes do Rodrigo Maia, chamem ele de Inhônio, etc, etc, chamem o outro lá de Batoré, o problema é dele. E aí, nesse discurso, ele acaba também aproveitando, olha, eu não tenho tanta força assim no Congresso, então isso é um problema do Congresso, e, de certa forma, ratifica aquela tese, aquela narrativa que ele implementa desde o início do governo, ele e seus apoiadores, de que, olha, tudo que é ruim no Brasil é culpa do Congresso e tudo que é bom é culpa do presidente. Então, assim, é por isso que eu ratifico. A CPMF volta, volta com uma outra carinha, volta com outro pai, e o presidente vai surfar na onda e aí vai acabar sendo ele o beneficiado por isso tudo. É, perfeito, perfeita a sua avaliação, e agora vamos para a nossa última pauta, porque ainda temos as projeções da próxima semana, importantíssimas para o nosso seguidor, que sempre nos acompanha aqui no podcast do Imagem e Credibilidade, juntamente com o Jornal do Brasil. E a nossa última pauta é uma pauta importantíssima, que a gente vem falando também diariamente, e com muita tristeza, que é justamente a questão ambiental. O Brasil tem sido queimado, queimado não só em suas florestas e cerrados e pantanal, mas também queimado na sua imagem, principalmente no exterior. Isso com reflexos seríssimos para a nossa economia, com debates acalorados com relação à questão do agronegócio, participações ou não de ministros. A ministra da Agricultura aparece muito, o ministro do Meio Ambiente se esconde um pouco. Enfim, a questão ambiental é seríssima e nós não podemos fugir dela. E volto então para Rodolfo Lago, para a gente fechar a análise dessa semana, Rodolfo, com esta pauta, a pauta Meio Ambiente. Está contigo. É, assim, o governo vem tentando, o discurso que o presidente fez na Assembleia Geral da ONU foi ali o ponto máximo dessa tentativa, vem tentando se defender desses ataques que vem sofrendo. Numa linha que o presidente escolheu no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, menos talvez convencer os seus críticos e mais tentar aglutinar e fortalecer os seus aliados. fazendo ali um discurso no sentido de dizer que o Brasil é vítima dos interesses estrangeiros que querem que cobiçam as riquezas do nosso bioma e que é por causa disso que hoje o Brasil sofre essa intensa campanha que distorce o que vem sendo feito, que traz informações erradas, distorcidas, mentirosas, exageradas com relação à questão do meio ambiente. O problema é que ainda que o presidente possa até ter alguma razão com relação à existência de interesses internacionais e de cobiça pelas riquezas naturais do país, isso daí existe, isso daí não é fato que existe. por outro lado isso não significa o presidente não conseguiu porém a outra parte que é comprovar que esse governo tem algum tipo de preocupação ambiental, pelo contrário isso não transparece de forma clara, por quê? Porque não dá para dizer que tudo que está acontecendo essas queimadas todas no Pantanal e na Amazônia elas tenham sido frutos só de acidentes naturais, produto da seca não foram, elas de fato são um produto de ação humana, de ação humana e é esse que é o grande problema, provavelmente de ação humana de gente que achava que se sentia que se sentiu autorizado a produzir esse tipo de coisa porque mudava-se a postura ambiental do governo se sentia autorizado a pegar queimar florestas para abrir pastagens porque teria de certa forma algum tipo de aval do governo o grande desafio que o governo hoje tem é dizer para essas pessoas que ele não avaliza isso se é que ele não avaliza mesmo e esse é que é o grande problema então por conta disso o governo está apanhando a imagem do país está muito ruim no exterior e isso traz problemas econômicos isso não é uma questão só de fortalecer um determinado tipo de discurso ambientalista de ecochatos no exterior não isso daí está produzindo problemas econômicos de fato está fazendo o Brasil perder dinheiro perder negócios e esse é que é o grande problema agora o grande problema é que tem que ser resolvido urgentemente porque não só com relação a queimada em si porque o meio ambiente está sendo devastado matando várias espécies enfim uma coisa tristíssima de ver realmente o reflexo econômico está batendo na nossa porta e aí vai para você Wilson qual a sua análise da questão ambiental no Brasil tão discutida nessa última semana principalmente Alex eu costumo falar que em alguns momentos do governo Bolsonaro ele parece aquele pai quando a criança vai para a escola faz uma peraltice aí a criança volta com um caderninho anotando pelo diretor olha o seu filho fez uma peraltice e aí o pai a primeira coisa que ele vai lá é culpar o professor porque anotou a peraltice no caderninho da criança às vezes o governo age dessa forma entendeu aconteceu isso no caso da política ambiental e aconteceu por exemplo na questão da pandemia então o problema é que voltando a metáfora do pai da criança o problema é o seguinte aqui eu sou pai aqui o Rodolfo é pai também a gente sabe o seguinte se você é pai e não educa o mundo vai lá e educa e é da pior forma né então trazendo aqui um pouco para a questão ambiental o Bolsonaro está vivendo esse dilema de pai olha colocando a culpa na China colocando a culpa no Greenpeace colocando a culpa de Deus no mundo não fazendo trabalho de casa o problema é que o filho chamado Brasil né está aprendendo com o mundo e o mundo né está dando o pior recado que a gente poderia esperar entendeu então é um pouco isso eu acho que o governo mas isso também não é não chega a ser uma exclusividade do Bolsonaro tá isso é uma herança da forma como o Trump lida com esse tipo de crise internacional também nos Estados Unidos só que tem uma diferença né uma coisa é o Trump lidar com esse tipo de coisa outra coisa é o Brasil lidar com esse tipo de coisa nós ainda somos um país subdesenvolvido emergente então não dá para comparar né é você querer sabe dar tratamento de Ferrari no Fusquinha não faz muito sentido é Wilson na verdade essa herança é mais antiga do que se imagina ela está no livro de Gênesis o primeiro livro da Bíblia porque desde aquela época quando o primeiro pecado o primeiro erro o primeiro deslize foi cometido a primeira coisa que se ouviu foi a culpa é da serpente e depois que foi perguntado para Adão Adão falou a culpa é dessa mulher que o senhor colocou na minha vida portanto essa coisa de mandar o erro para o outro é mais antiga do que a gente imagina agora não podemos é sofrer essa consequência porque de fato a gente está vendo com muita tristeza essa questão ambiental e reflexos econômicos mas chegamos ao final desta parte do podcast agora começamos com as projeções da próxima semana e eu vou inverter aqui Rudolf agora a gente vai para o nosso convidado o nosso parceiro afinal de contas hoje também tivemos a ausência de Estevam Damásio nosso grande parceiro de podcasts e podcasts que está ausente só nesta semana daqui a pouco ele está de volta então Wilson qual a sua projeção para a semana que se iniciará está contigo então Alex eu vou fazer umas apostas aqui de caráter judiciário do poder judiciário que eu acho que vai ser uma semana que ela vai ser importante em alguns pontos primeiro o Supremo começou a julgar hoje hoje 25 uma resolução do TSE que delimita a questão da cota para as pessoas negras nas eleições da destinação de recursos então muito provavelmente esse resultado já vai ser a gente já vai conhecer isso na próxima semana isso pode dar um peso diferenciado nas eleições então tem muita gente que é branca que se declara negra que já está pensando opa temos dinheirinho vamos aproveitar então isso provavelmente o Supremo já define na próxima semana outra definição importante que deve acontecer também durante essa semana Alex é o seguinte o Supremo já começou deve já já tem preparação de votos relacionados ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro o ministro Marco Aurélio Mello já definiu que ele é a favor de que o presidente Bolsonaro naquele inquérito que com certeza o nosso seguidor conhece aquele inquérito da interferência da possível interferência na polícia federal que o Bolsonaro é investigado então o Supremo vai começar a analisar a partir de a 2 de outubro então essa semana os ministros já vão se debruçar sobre isso é provável que a gente já tenha uma perspectiva de resultado o Supremo não gosta muito de se meter em outro poder então é muito provável que o Supremo defina que o Bolsonaro possa realmente dar seu depoimento por escrito e pronto fale por escrito e pronto acaba com essa questão de uma vez por todas e também essa semana agora é semana de vetos então mas aí provavelmente o Senado deve derrubar esse veto relacionado a folha de pagamento acho pouco provável que ele se mantenha então das projeções de Wilson Lima para as projeções de Rodolfo Lago está contigo é eu acho das coisas aí que o Wilson falou eu acho que a gente deve acompanhar enfim as sessões do Congresso na semana que vem com relação aos vetos me parece também acho que vai derrubar o veto sobre a desoneração da folha e aí deve ter essa negociação que a gente conversou aí com relação ao retorno da CPMF mas além dessas coisas eu também acho que a gente deve acompanhar já estou interessado aqui já estou olhando a repercussão de dois livros aí que eu acho que vão já estão começando a dar o que falar e devem dar mais o que falar devem dar mais repercussão na semana que vem um é o livro feito pelo Hugo Braga que foi assessor de comunicação do Ministério da Saúde na gestão Mandetta e também o próprio Guerra à Saúde Guerra à Saúde o nome do livro do Hugo Braga e o próprio Mandetta escreveu o seu próprio livro também contando essa sua experiência como Ministro da Saúde e algumas repercussões já surgiram aí entendeu e eu acho que são livros interessantes para a gente ver aí com relação à condição da pandemia nesse momento em que ela ainda não acabou o ministro Mandetta por exemplo ele diz pelo que já se leu aí já se sabe que ele diz que o presidente realmente entrou numa paranoia ali de considerar que o vírus que é um pouco também na linha do que o Trump às vezes anda falando produção de laboratórios chinês para fazer com que a esquerda voltasse ao poder na América Latina enfim esse tipo de paranoia que o Mandetta disse que ele tinha que enfrentar e eu acho que detalhes aí a respeito desses dois livros histórias ali dos bastidores do poder vão repercutir forte ainda na semana essa semana já começarem e vão repetir forte também na semana que vem Boas projeções de Wilson Lima e também de Rudolfo Lago e eu vou ter que ir um caminho que eu tenho feito aqui já há muito tempo que é manter os olhos atentos nessa questão ambiental a gente até anunciou aqui um passado recente de que havia uma possibilidade muito grande do ministro do meio ambiente Ricardo Salles inclusive deixar o ministério e ele acabou sendo mantido mas a situação continua muito sensível se não dizer delicada para sua permanência e se não houver uma ação concreta por parte do governo nessa semana a fofoca é que talvez seja mais fácil substituir o ministro um outro assunto que também tem que ser incluído é justamente a questão da não acariação afinal de contas o senador Flávio Bolsonaro não foi acariação que estava já marcada mais de uma vez inclusive com o empresário Paulo Marinho e se discute agora quais as sanções que o senador poderá receber diante dessa sua negativa de comparecer é outro assunto que projeta a semana em Brasília com muito movimento e chegamos ao final do nosso podcast do imagem e credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília nesta semana 25 de setembro com um convidado especial o repórter da Gazeta do Povo do Jornal do Paraná o Wilson Lima com a ausência sentida do nosso colega Estevão Damásio mas com a presença sempre boa de se ouvir de Rudolfo Lago daqui encerramos este podcast lembrando a vocês vá ao site do Jornal de Brasília conheça também no site do Imagem e Credibilidade os nossos conteúdos enfim compartilhe divulgue dê likes afinal de contas fazemos esses conteúdos para você e na próxima semana voltamos a nos encontrar sempre levando as informações mais importantes de Brasília para você daqui me despeço até a próxima abraço gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto